A história foi terminar no condomínio de luxo, de alto padrão aqui da capital, mas começou fora dele. O pessoal do Tático, do 42º Batalhão, estava fazendo o patrulhamento ali na região da GO 040, saída para Aragoiânia. Quando se depararam com um homem em um veículo em atitude suspeita, fizeram a abordagem e nisso encontraram com ele algumas munições. Foram puxar a ficha, a capivara dele, e tinha passagens por homicídio, roubo, desacato. O Tenente Adriano Soares vai contar para a gente o que mais foi encontrado depois disso. Boa tarde, Tenente. Boa tarde, boa noite, se vê. Então, nossas equipes estavam ali em patrulhamento pela GO 040, visualizaram esse veículo polo de cor branca em atitude suspeita ali. Feita a abordagem, a busca veicular, foram encontradas algumas munições. O indivíduo que estava nesse veículo com várias passagens, inclusive pelo crime de homicídio, um crime gravíssimo. E a partir de então, foram iniciadas novas diligências. A partir daí, conseguimos localizar uma pistola Taurus calibre 380 e um revólver Rossi calibre 38. Com certeza, essas armas aí seriam utilizadas para o cometimento de novos crimes. E além disso, existiam munições, tanto de uma arma como da outra intactas. Exatamente, foram encontradas diversas munições aí dos dois calibres, das armas que estavam com ele. E ele deu explicação do porquê de ter essas armas ali? Ah, esses indivíduos criminosos sempre alegam que tem essas armas para defesa, né? Porque possuem desafetos, questões de facção. Mas a gente sabe que a utilidade mesmo é para agredir o cidadão de bem. E morava bem o rapaz, mora bem. Exatamente, assim como o cidadão de bem, os criminosos cada vez mais buscam locais que dificultem as ações policiais. Obrigado, tenente. Cestou, mas cestou errado para ele, né, Silvia? Estava lá no condomínio com as armas dele, uma pistola calibre 380, uma arma de alto porte e um revólver calibre 38. Além de condições, foi preso em flagrante e as armas apreendidas. E as armas apreendidas.